Olá, meus amorinhas! Hoje eu vim gravar um vídeo super legal e especial pra vocês. O vídeo de hoje é um vídeo de slime, mas não é um vídeo de slime fazendo slime, testando receitinha de slime. Não, é um vídeo de slime, mas é não escolha o todinho errado! E hoje eu estou aqui com a participante especial, minha irmã! Oi, gente! Que também tem um canal que é nada além de 4 minutos. Vão lá visitar o canal dela, que lá também tem vários vídeos de slime, de brinquedos, que estarão aqui na descrição, viu? Como é que vai funcionar esse desafio? Aqui tem um potinho com todos os números que estão aqui, estão em ordem, de 1 a 14. Aí a gente tira o número aqui, aí por exemplo, sai o número 1. Eu vou e pego o todinho 1, vai estar o número 1 aqui, e aqui embaixo vai estar dizendo o que é que é pra eu pegar. Olha, ó, aqui vai ter o número. Pasta de dente. Aí eu vou e pego a pasta de dente e coloco aqui. Esse vídeo, algum dos slimes vai ser sabotado. Algum dos dois. Porque em um desses aqui, tem um todinho cheio! Será que alguém que pega esse todinho vai virar slime? Vamos ver, né? E se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não ser inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que está super, hiper, mega divertido. Se você quiser assistir, roda a vinheta! Então vamos lá começar. Eu vou só tirar um número agora. Tirei um papel. Número 14! Aqui. Focou? O que será que é o número 14? É esse daqui. É o número 14. Miçangas! Aí, para vocês verem. Uhul! Pelo menos, miçanga se coloca em slime, né? Focou. Agora eu vou pegar uma miçanga. Aqui tem duas miçangas. Tem uma rosa e uma roxa. E eu vou querer a roxa. Já saiu o número 14. Eu vou querer essa miçanga aqui. Eu vou mudar para a produção abrir aqui. E por enquanto, o Nilsk está abrindo. Ela vai tirar o número dela. Obrigada. Número 13. Ela tirou o número 13. O número 13 é esse daqui. Eu vou pegar para ela. Tantinho. Tinta? Tinta. Aqui para vocês verem. Focou. Agora. Ela vai pegar a tinta. Tinta verde! E eu vou colocar aqui minha miçanga. Eu coloquei esse tanto. Eu vou precisar de uma agendinha da produção. E por enquanto, Nilsk, eu vou sorteando mais um. Ela vai colocar a tinta dela. Aqui, produção, as miçangas. Agora eu vou assistir a mais um. A gente já tirou um. Olha, ela tirou um e eu tirei um. Agora vamos para o próximo. Vamos ver que número eu tirei. Número 3. Número 3. Aqui para vocês verem. Vou pegar aqui. 1, 2, 3. Vamos ver o que é que eu tirei. Cola! Aqui para vocês verem que eu tirei cola. Que sorte, né? Pelo menos por enquanto eu já estou com uma slime porque eu estou com cola. Vamos colocar a minha cola. E ela vai colocar a tinta dela ainda. Eu vou colocar a cola. Eu acho que está bom. Pelo menos eu já estou com cola. E ela já está com tinta. Olha a slime dela. E agora, ela vai tirar o papelzinho dela. Ela tirou um papel. Número 12. Número 12 é esse daqui. Ai. Aqui. Corante rosa. Aqui o corante rosa. E eu já estou com cola. E agora eu já vou sortear o meu. Aqui. Esse corante é conta gota. Tirei o papel. Aqui. Aqui. Tirei o número 7. Aqui. Contava em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui o número 7. Vamos lá. Cola. Cola. Ela está sem cola. Ela está sem cola. Vou colocar mais um pouco de cola. Prontinho. Agora ela já vai sortear o dedo. Número 8. Vamos lá. O número 8 é esse daqui. Ela tirou o glitter azul. Ela tirou o glitter azul. Por enquanto. A slime dela está curta. Dou uma tinta. Um corante. E glitter. Agora eu vou sortear o meu. Sortei mais um. Número 1. E o número 1 é esse daqui. Eu tirei. Pasta de dente. Ai, que engraçado. Vamos lá. Colocar um pouco de pasta de dente. E ela já vai tirando dela. Colocou a pasta de dente. Pasta de dente é muito bom pra isso. O meu é número 2. Prontinho. Coloquei pra ser dente. Ela tirou corante verde de novo. Aqui pra vocês verem. O outro foi rosa. Agora é o verde. Porque ela tirou uma tinta verde, né? A slime dela, será que vai dar certo? Corante verde. E eu já vou sortear o meu. Tirei o número 9. E o número 9, eu acho que é esse daqui. E eu tirei glitter verde. Ela tirou o azul, eu tirei o verde. Então, tem isso. Eu vou sortear. E ela já vai sortear o meu. E eu já vou sortear o meu. Número 10. Número 10. Gente, que pesado. Ela tirou todinho. Aqui, olha. Ou não? Eu achei tão pesado. A slime dela foi sabotada. Vamos lá. A produção vai abrir. E eu já vou tirando o meu. Veio a 2 colas pra mim. Veio só clorante pra ela e tinta. E agora o todinho. Eu tô com muita zé. Tirei o número 11. Aqui. Tirei o número 11. Tá bom. Porque senão, talvez eu não vire slime. E qual é o número 1? É esse daqui. Peguei o número 11. E eu tirei shampoo. Muito bom pra slime. Eu tô tirando só coisa boa nesse vídeo. E vamos lá pegar. E ela já vai tirando. Eu acho que a slime dela já não vai mais dar certo. Mas tudo bom. Coloquei shampoo. Número 4. Ela tirou o número 4. Agora eu preciso de um corante. É espuma. Yes! A slime dela é da Fluffy. Pena que eu acho que não vai dar slime. Mas aqui. Eu vou colocar a espuma pra ela. Uma. Vou colocar três. Prontinho. Agora é só ela mexer. Aí o nome dela. Tá. E agora eu vou tirar o meu. Só restou dois papéis. Que é o meu e o nome dela. O que será que vai... Tirei. Tirei. E que número... Número 5. O número 5. É esse. Eu tirei detergente. E lembre-se de lá sortear Porque é útil Cola glitter Cola glitter Imaginem se eu tivesse Pegado a cola glitter Aqui a cola glitter Eu vou colocar pra ela Tem duas tampas Coloquei aqui E eu vou colocar o meu detergente Agora ela pode mexer E eu vou colocar meu detergente E é o transparente Coloquei um pouco de detergente E olha como a slime dela tá ficando Olha a minha Que linda Toda cheia de cola Eu acho que a slime dela vai dar certo Agora eu vou colocar o ativador Eu vou colocar o ativador A slime dela tá enorme Por causa do sódio Vou colocar cinco gotas pra ela Agora se eu misturar pra ver se a slime dela vai dar certo Será que a minha slime também não vai dar certo? Eu acho que a minha vai dar certo Vou colocar mais ativador Colocar o ativador Colocar o ativador pra ela E a slime dela já tá pegando consistência Gente, eu acho que a minha slime não vai dar certo Vejam só como ela tá E aí era pra estar pegando um pouco Eu acho que eu acho que eu deve ter colocado Muita alguma coisa Tá bom, tradução Tá bom, tradução A minha tá muito mole Vamos lá Tomara pra mim, eu desculpe E eu nem coloquei muito detergente Gente, a minha slime deu certo A dela deu errado A gente tava ativando E a dela não tá ativando Porque levou todinho E eu acho também porque não levou cola A slime dela Levou todinho Sabotou E olha a minha aqui Uhul A minha slime tá muito boa E a slime dela deu errado A slime dela foi assabotada Mas se desse essa ia virar um slime enorme Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu ganhei o desafio Mas isso é só uma brincadeira Não importa Se você ganhar ou perder Porque você tá se divertindo É isso que importa E esse foi o vídeo Beijão Tchau Tchau